A Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo, criada em 1971, conta com 60 homens treinados física e psicologicamente para as missões que fogem a rotina normal de policiamento e cuja execução requer uma coragem fora do comum. É essencial o treinamento do embarque e desembarque em viaturas em alta velocidade. Os exercícios na corda exigem um alto grau de equilíbrio emocional e destreza física. A Companhia de Operações Especiais tem a seu crédito o salvamento de vidas nos sinistros dos edifícios Andraus e Joelma, além de pessoas desaparecidas nas matas. O resgate de feridos é uma das especialidades dessa tropa. O canil compõe-se de 90 cães pastores alemães, raça ideal para as finalidades a que são destinados. Um dos pontos mais importantes do treinamento do cão é o aprimoramento de seu faro. Paciência, perseverança e carinho fazem do animal um auxiliar inestimável que obedece cegamente ao seu treinador. Numa batida, o êxito da ação policial depende muito do perfeito entendimento entre o homem e o cão de guarda. Nesta demonstração de assalto, a atuação pronta e segura do pastor alemão revela a importância e a necessidade do canil. Esse setor, IACOI, mantém uma atividade denominada Serviço de Proteção ao Excursionismo e Apoio ao Escotismo. Em 76, este órgão promoveu com absoluto sucesso a travessia da Serra do Mar com 68 escolares. Apoio ao Escotismo e Apoio ao Escotismo e Apoio ao Escotismo.